O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, declarou que com a sua política de enfrentamento do coronavírus já salvou 30 mil vidas. É muita vida. Diante de uma ação tão impressionante, com resultado tão preciso, todos devem estar querendo saber como exatamente isso se deu. Mas vão ficar querendo. A premissa científica do prefeito, assim como a do governador João Doria, sócio dele no lockdown, é uma espécie de matemática do desejo. Eles montaram uma equação relacionando o percentual de população confinada com detenção da epidemia. E aí pediram ao coronavírus, por favor, não entre nas casas do nosso modelo estatístico para a gente poder usar aí, sem culpa, a quarentena como estandarte. Infelizmente, o vírus não atendeu o apelo dos homens bons. Esses vírus de hoje não obedecem a ninguém. Mas Covas continuou dizendo que os seus prisioneiros domiciliares foram imunizados por decreto. Ele sacramentou, assim, o que ninguém sabia. Sem querer tirar aí o Oscar de ficção científica das autoridades de São Paulo, a gente precisa perguntar quantos hospitalizados com Covid-19 estavam cumprindo o confinamento. Como se sabe, em várias partes do mundo, a maioria dos internados veio da quarentena. Nova Iorque, por exemplo, esse número, em dado momento, chegou a 84% dos hospitalizados, somando os que estavam em casa com os que estavam em asilos. E poucos adeptos do lockdown tiveram a honestidade que teve o governador de Nova Iorque ao expor esses dados, porque, em geral, os pregadores do lockdown dizem só o seguinte, sem confinar a população em casa seria muito pior, e ponto. Bom, ciência é ciência, né? Vamos ajudar esses gestores a conhecer o seu próprio modelo? Então, vamos fazer aqui algumas perguntas. Quando começou a quarentena, que percentual da população já infectada por coronavírus se trancou em casa? Não sabem? Ok. Então, é por isso que também não sabem, ou não querem que saibam, quantos hospitalizados vieram da quarentena? Talvez. Mas vamos em frente. Dos que se confinaram, quantos mantiveram contato com pessoas que continuaram circulando? E dos que mantiveram contato, quantos desses que circularam estiveram em aglomerações sem o distanciamento requerido? Continuando as perguntas. Que percentual dos que cumpriram o confinamento pertence a grupos de risco? E desses grupos, quantos fizeram isolamento total em relação aos que continuaram circulando? Não sabem? Ok. A gente já entendeu. Vocês não sabem nada. E, portanto, vocês não têm a menor ideia de qual foi o percurso do contágio dentro e fora dos domicílios, porque vocês não estudaram, não trabalharam e não pensaram. Vocês só falaram. Aliás, falaram sem parar. Como podem afirmar ter salvado 30 mil vidas com o lockdown, se as suas estatísticas não sabem e não querem saber o que aconteceu com uma única vida na prisão domiciliar de vocês? Olha, a quarentena burra nunca organizou a população para o que realmente salva vidas, o isolamento rigoroso dos vulneráveis e a circulação responsável dos não vulneráveis. Todo mundo viu transportes públicos lotados em São Paulo e em outros lugares, sem qualquer ação das autoridades para disciplinar esse absurdo. Omissos. Qualquer um pode imaginar quantos voltaram para casa para infectar vulneráveis que não saíam de casa. Todos cumprindo regiamente o mandamento poético. Se puder, fique em casa. E, se não puder, dane-se, que não é problema nosso. Agora estão aí os éticos de boutique dizendo que a culpa foi de quem circulou. Não. A culpa foi de quem se lixou para os que circularam e também para os que se enfurnaram, achando que ficar em casa era seguro de vida, porque o vírus ia ficar obedientemente do lado de fora. Os xiitas da prisão domiciliar continuam por aí, esfregando notícias de óbitos na cara dos que tentam fazer a circulação responsável. E os governantes covardes surfam nessa patrulha para tentar transformar o lockdown místico em estandarte político. Eles não salvaram e não salvarão ninguém. E eles vão ter problemas grandes pela frente. Não só porque jamais vão demonstrar a alegada eficácia no enfrentamento da epidemia, como porque já está sendo aí tabulada a mortandade decorrente do próprio lockdown, por doenças represadas, por suicídio, por fome, entre outros flagelos, muitos flagelos. O que a gente sabe, e sobre isso não resta dúvida, a verdade nunca vai ser trancada. E aí Obrigado.